Dica pra você fazer uma batata chips perfeita e crocante igual a essa. Pegue uma batata com casca e tudo e passe no mandolim na lâmina mais fina. Se não tiver, é só cortar na faca bem fininha. Mergulhe as batatas em uma misturinha de água, vinagre e sal. Esse é o truque pra deixar sua batata sequinha e crocante. Depois é só escorrer e secar bem com papel toalha. Leve pra fritar uma panela com óleo já quente. Lembrando que o fogo tem que estar de médio pra alto. Retire as batatas quando elas já estiverem douradinhas. Fique de olho no ponto pra não deixar queimar. Já marca aquela pessoa que tá te devendo 5kg de batata chips caseira.